Pois Deus foi pra minha vida Deus tem forte e nunca me cansarei Diga, posso ouvir a tua voz? Posso ouvir a tua voz? É mais doce do que o meu? É mais doce do que o meu? Que me tira dessa copa Que me tira dessa copa Que te leva até a rodriga E me leva até o céu E me leva até o céu Chato e fogo e terremotos Chato e fogo e terremotos Vendo o forte que passou Vendo o forte que passou Chato e vida dos perigos Chato e vida dos perigos Chato e vida dos perigos E a sua voz Mas sua voz me acabou Toda a ordem das estrelas Toda a ordem das estrelas E amar os seus limites E amar os seus limites Eu me sigo tão segundinho Eu me sigo tão Só quem é filho depois de ação Dê no teu corpo altíssimo Dê no teu corpo altíssimo Vem forte e grande Não há ferrores Não há ferrores Nem portas Nem portas Que se fechem Que se fechem Diante da tua cor Não há doenças Eu te dei culpa Nem culpa Que se fechem Que se fechem Que se fechem Diante de nós E a liberdade Determina aí Você é calma Tanta boa Tanta boa Vai ter que Que tudo pior Pois a palavra É cura 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 Aleluia Luta a ordem e a estrela Luta a ordem e a estrela E amare os seus mentes E amare os seus mentes Dá uma frase que você mesmo Eu me ensino Eu me ensino No colo do Pai No colo do Altíssimo No colo do Altíssimo Não tem potes Não tem potes Não tem potes Não tem potes Nem potes Que se fechem Que se fechem Diante da tua cor Não há doença Tem pulpas Tem pulpas Que ninguém te pede Que ninguém te pede É diante de nós E a tempestade E quando você acredita Se acaba Na porta aqui Na porta aqui Na porta aqui Tem que ir no que ouro Pois a palavra É o quê? É futura Escudo Para os que nele creem As vozes não há Nem potes Nem potes Nem potes Nem potes Você cantando Que se fechem Que se fechem Que se fechem Na tua cor Não há doença Não há Nem potes Nem potes Que se fechem 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 É o quê? É o quê? Escudo para os que creem Pois a palavra é pura Escudo para os que creem Aleluia! Glórias e glórias e glórias e glórias Pega na mão dessa pessoa que está do teu lado Pega na mão desse irmão Diga assim para ele, a tempestade se acalme Diga, a tempestade se acalme Fala para ele, aguenta mais um pouquinho Diga, não entrega não, não se empregue não, não desista não Olha para mim, a letra é fácil, canta com o irmão do lado assim ó E a tempestade De novo E a tempestade E essa luta Se acalma Na voz de quem? Na voz Glória a Deus Que tudo Pois a palavra Ela é o que igreja? Segura Escudo Escudo Para os que nele Ah não, pera, me dá a mão aqui Pega a mão Pega a mão do irmão Pega a mão do irmão Pega a mão do irmão Pega a mão do teu esposo Pega a mão do teu esposo Pega a mão dele Pega, pega Pega O inferno tem que sair da sua vida Amém, pessoal? Amém Você não foi feita a imagem e semelhança de Deus para passar por essa terra Irmão Olha para o demônio assim Você não foi nascido em segundo Sem propósito Olha para o demônio assim Você ter nascido Diga assim É um propósito muito grande de Deus Amém Escuta a mão do meu Senhor Você crê? Você crê? Você crê? Você crê? Escuta 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 Chacau 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 Para o que nele Crê Amém Amém Aleluia Glória a Deus Amém 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 Obrigado.